A minha cérebro. Pode ir falando do procedimento? Primeiro eu estou esfoliando o abdômen dele. E tentando não... Acordar o Mr. Ney. Vai falar, pra que esse procedimento? Interessante. Esse procedimento, primeiro a gente faz a esfoliação pra tirar as células mortas, né, da pele. Pra depois eu começar a aplicar a lipocavitação aqui no local. Você não vai capitar com a pessoa seca? Quanto tempo leva o tratamento? Em média de 30 minutos colocando a lipocavitação, né, na região. A gente tem que demarcar também de 2x2 centímetros. Não começa com a fita médica, bebê. Eu vou ficar do lado. Você tem aqui de menino do quarto? Você tá ficado agora, bebê. Tá bem, mãe? Ah, eu tô comendo de você ficar com o soninho. Não? As mulheres são as mulheres. É, é. Que louco. Agora eu vou aplicar o gel, porque como é um ultrassom focado, pode rimar, né, Regiã? É um gel neutro, assim, no antigo. O toque das minhas é tão... As minhas são tão bem descolhidas. O toque é tudo. A cirurgia plástica, como na estética. O tratamento é íntimo ao longo, né? Por quê? Porque o toque, mano, cura 40% das vezes. 40% das vezes. É meio pra mim. É que faz. Você já fez chique burro? Já. Você arrumou? Já. Isso serve pra quê? Quem se quebra as células de gordura, cria micro-lesões na célula de gordura, faz ela ser... Não sei. Mas como por lesão, né? É. Que é o que dá mais efeito. Nós utilizamos esse, que é a ecocapitação, mais a radiofrequência, que estimula o colágeno no local pra não ter a flacidez, né? Porque não adianta emagrecer e ficar flácido. Mas o tração de alta potência, que ele vai murchar as células que restaram, né? E também pode fortalecer, vai fortalecer o abdômen. Isso me passa por vocês pra ele fazer no abdômen. E quantas sessões precisa? 15. Quanto? 15. 15 sessões? Em 15 sessões você já consegue um resultado bem bacana se você aliar alimentação e exercício físico. Dependendo do corpo da pessoa. Isso. Depende do corpo do metabolismo, mas em média as 15 sessões. A gente já volta depois? Você vai acreditar. Mas é, eu perguntei a gente que se apresenta. Não. É bem bacana. Esse é o nosso carro-chefe, que é o que a gente mais faz e mais tem resultado. Tem cliente que perdeu 10 centímetros, 6 centímetros, é bastante. O homem pode fazer também? Pode. Com certeza. Nós realizamos. Tem homem já fazendo? Tem. Tem um arquivoque. A gente fechou um pacote essa semana, de homem já fazendo. Então, nós realizamos em homem. Tratamento é o custo. E homem perde até mais rápido, porque mulher, infelizmente, tem mais salão de gordura, homem não come tanta besteira que nem mulher, então o resultado do homem é um pouco mais rápido. Isso aqui, pensa. Esse também, ele está incluso na perda de gordura. Ele vai murchar essa salva de gordura, e ele também pode ser um fortalecimento muscular, que vai ajudar, além de perder gordura, ficar com o músculo em dia. você não vai gritar com o músculo secar. Você vai ver todas as transcrições no meu rectus abdominis. Todas as transcrições. Você não vai gritar. Olha, 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 está inchado agora. Isso aqui é o suplemento que eu tomo. Sim. Você vai ver que agora eu estou inchado no suplemento que eu tomei hoje de manhã, que é tudo em forma de sal, né? São estrelas instáveis. O custo do sal, ele retém líquido, né? Tem vários estrelos de sal, claro. O meu suplemento vem em forma de sal, são estrelas instáveis, quimicamente. Sim. Então, o problema com o sal é que vai atrair água. Sim. Porque é hipertônico. É hipertônico. Atrai água para dissolver. O problema, esse é o resultado. Sabe que quando ela terminar... Mas num tratamento já, eu falei... Todas as transcrições. É rápido assim? É 20 minutos. Nossa. Quando ela terminar com a mágica dela? Não. Eu vou vazer um desse, Edson. Quando terminar com a mágica dela? Que é mágica. Pedido de liga. O postal avance. O rei pelar vai ser um sucesso. O rei de loite é. O rei de loite é. Eu lembro lá no... Sai daí, deixa eu fazer. Essa é minha foda. É o pontão da barriga do meio. Vai ficar uma coisa mais gay, mas... Essa é minha foda. Essa foto fica meio comprometedora. Vai levantar. O rei poscose, galera. Agora ele vem. Tem que dar quase. Deixa ele terminar. Não bate ainda não. Bate ainda não. Diminui. Um pouquinho que dá quase. Aumenta, acho que aumentar fica melhor. Tem que dar quase, galera. Um pouquinho de quase. Aumenta que eu acho que é melhor. Aí a gente vai fazer movimentos rápidos, tá? Por causa do... Do conforto dele. Como ele tem pouca gordura, ele vai aquecer bem rápido. Então, esse daí... Esse... Esse daí é pra também tirar a gordura localizada aí? E ele ajuda na flacidez? Ele vai ajudar na flacidez? Porque não adianta você emagrecer e ficar flacido, né? Ficar com a barriga caída, não dá. Tá, mas vai diminuir isso daí? Ajuda também. Ele ajuda a diminuir. Esse é o processo. São esses três que ele demonstrou aqui. É aquilo que o doutor aí falou, né? Que a idade, devido à idade... Isso, também. Sol, stress, fumo... As coisas que envelhecem. A gente vai modelar o corpo. Essa é a última parte do procedimento. Isso. Tá apaixonado, hein, agora? Vamos fazer o mesmo processo do outro lado, ok? Mas tem que fazer um pouquinho de festa, né, bem? Essa é a área que é difícil. Vendo na academia. Não incomoda em nada, né, doutor? Tudo na vida que é bom, dói um pouco. Dói um pouco? Casamento horrível. A igreja é difícil. As coisas na vida que não doem. Cuidado. Escola, edificação. Ser bom cidadão, edificação. Na verdade, aqui na vida, eu sou o melhor amigo cidador. A frequência é que ela estimula o colágeno, né? Então ela melhora com a acidez do caro. Então esse óleo aqui é pra não queimar ele, porque pode chegar até 42 graus. Nossa! E aí você vai passar a máquina aqui no peito, hein? Seguindo? É a próxima? Uma sensação bem legal. Muito legal. Eu não você controla a lisada. É incontrolável a lisada. Esse aqui é o geladinho, para controlar a temperatura, porque como chega muito alta a temperatura, isso aqui é para o conforto mesmo, ok? Pode falar. Ele é o Ecos, né? Ele vai murchar as células de gordura, porque ele é um traçom também, esse vai murchar e ele também está sentindo essa cócegas, porque ele está com fortalecimento muscular. Então, aqui são três aplicadores, depois eu posso te mostrar, que ele vai alternando, por isso que ele está sentindo. E não foi chá... Não, eu estou mentindo. E não foi cházica, me deu não. Dá para ver a cara, você pegou dele, né? Esse aparelho chama Ecos, na verdade. Ah, e essa deu. Essa deu. Divirta, gente. Está com já fez aí da cócegas. Então, é para que é o computador? Esse aparelho, né? Ele é o Ecos. É, está saindo o som. Pode falar. Para que é usado o gel na aplicação do equipamento? O gel é um gel neutro, só para não ter nenhum, para não queimar a pele do cliente. Por quê? Isso é uma outra som focado. Está vendo como fica vermelho? Se eu aplicar sem o gel, pode queimar a pele dele. Ele não tem nenhum ativo, esse gel. Ele é simplesmente um meio condutor mesmo. Sim. Mas não dói nada, né? Não. Ele é condutor. É outra violeta? Não. Não? É um gel sem nenhum ativo. Ele é condutor só para não queimar a pele do cliente e também para deslizar a manopula certinha do aparelho. Ele não tem nenhum ativo. Porque nós temos outros tratamentos que tem gel com ativo. Que aí a gente faz a introdução dos ativos dentro da pele. Não, não, não. Fodeu. O que eu fui perguntar? É choque, né? Ah, é choque mesmo. Não, não. É choque, não. É como se uma bolha e se faz o resto. Código, sei. Diretor. Código, sei. Código, sei. Liga. Não. Eu vou queimar no plástico. Sentiu? Sentiu. Não dói, não dói.